Uber funciona na Argentina? Gente, eu já começo falando, olha só. Primeira coisa, lá tem... Nossa, mundaréu de táxi. Então, se você tá assim, nossa, eu vou chegar lá, vai funcionar a internet pra pedir um Uber, pra pedir um 99 Pop, pra pedir um Cabify... Gente, lá tem muito táxi, eu nunca vi tanto táxi na minha vida. Então, assim, chegou lá, é só você entrar no táxi e pagar o cara lá com dinheiro, se você tiver, né, o peso, você pode tentar trocar no Brasil. E troca lá. Mas vamos lá, respondendo pra vocês, eu usei lá o Uber, sim, funciona o Uber. O 99 Pop, acho que não funcionou, eu não cheguei a testar. Mas o que funciona lá mesmo, acho que não tem 99 Pop lá. Lá tem o Uber e tem o outro que chama Didi. Eu vou mostrar aqui que eu utilizei ambos. Sempre paguei no dinheiro, sabe por quê? Olha, e é muito barato, olha aqui, 178 pesos, sabe quanto que isso aqui é? Vou dividir pra vocês, ó. 178 pesos dividido por 41. 41. 4 reais e 34. Eu paguei 4 reais, gente, pra ir de um canto a outro. E eu ia distâncias não perto. Olha isso aqui, 400, 620, 670. Nossa, 670 pesos é muito? Ó, vamos lá. Mas aí depende da cotação, tá? Mas o meu lá tava 40, 41. 670 dividido por 41, 16 reais. Gente, eu andava assim, muito, muito, muito. E eu ficava assim, nossa, o cara ia pra me dar um troco assim, era um pouquinho de peso. Eu tava lá, não, pode ficar. Porque eu ficava até assim, sentindo, sabe? Mas olha aí, porque no Brasil você paga de um tanto ao tanto e o valor é muito diferente. Então, ó, tem sim. E pode perceber que eu sempre passei no dinheiro. Mas por que você passou no dinheiro, no peso, tá, gente? Não é dinheiro real, não. No peso. Por quê? Se eu for pagar isso aqui no cartão, eu pago o dobro. Gente, a cotação pra dinheiro, se eu trocar lá, eu fazia pelo Western Union, tá? Se você não sabe, eu até postei vídeo aqui no canal de como fazer pra trocar e tudo. Então, assim, com o dinheiro da Western Union, o peso argentino, eu paguei aqui 620, né? Que no caso deu aqui, vamos lá. Aí aqui eu paguei 15 reais, certo? Se eu pagar no cartão de crédito, eu pago 30 reais. Porque a cotação vai o quê? Vai pra 20, não vai pra 40. Vai ser dividido aqui por 20, gente. Então, olha, 31 reais. Fora IOF, um monte de coisa que aparece no seu cartão que você fica assim. Eu fiquei de cara, porque eu comprei um sabonete quando eu cheguei com o cartão de crédito. E quando eu olhei o valor que passou no cartão, eu falei, eu não vou conseguir ficar aqui em uma semana. Foi aí que eu descobri o negócio do dinheiro efetivo, que é o peso argentino. Então, já se atualiza, já fica de dica aí. Neste vídeo, tá? Então, olha aí, pode ver que eu usei dinheiro, 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 dinheiro. E parece que é muito, mas quando você converte, você vê que é pouco. E olha as distâncias, gente. E eu andei bastante. E olha as distâncias aqui, tá? E assim, eu fui lá em fevereiro. A data tá até aqui embaixo, ó. Fiquei lá em fevereiro. Fiquei 70 dias. E, ó. Outra dica. Gente, se você estiver em Buenos Aires, Buenos Aires tem metrô pra todo canto. Então, em Buenos Aires pra usar transporte de carro, essas coisas assim. Enfim, né? O metrô te deixa em todo canto. Então, eu utilizava muito pouco. Eu utilizei mais quando eu ia pra algum show, né? Por exemplo, aqui, ó. Esse aqui mesmo. Foi com certeza um show que eu fui, ó. Tá vendo? Dia 28 aqui, às 23h04. Eu acho que foi um show que eu fui. E, ó. As distâncias aqui, ó. Caba. Que significa lá, Buenos Aires, né? Cidade autônoma de Buenos Aires. Aí, de uma rua até a outra rua. Então, assim, super funciona o Uber lá. Pode usar de boa. E eu deixei cadastrado aqui um cartão de crédito pra qualquer coisa, tá? Por quê? Vai que chega lá e, tipo, eu não consigo trocar. É o que aconteceu, né, gente? Eu cheguei lá. A primeira... Quando eu cheguei no aeroporto, eu tive que utilizar o Uber com cartão de crédito cadastrado. Só que eu tava com Nubank. E deu erro. Tu? Erro. Aí, o que eu fiz? Eu tinha o cartão que eu tinha feito antes da Recarga Pay. Então, utilizei o da Recarga Pay. E consegui pegar o Uber até o hotel. Chegou no hotel. Aí que eu consegui. Depois que eu descobri lá o negócio da Oester Union certinho. Que eu comecei a pegar esse sisteminha aqui. Mas, de primeira, eu tive que utilizar o cartão de crédito. Enfim, né? Aí vai de pessoa pra pessoa. Se conseguir trocar antes, é porque eu não consegui trocar, tá? Em BH, eu não consegui. Gente, eu chegava nos locais das casas de câmbio. E o pessoal falava assim. Não temos peso argentino. Não temos essa moeda. Aí uma moça numa casa de câmbio. No BH Shopping. Falou assim. Eu posso pegar pra você. Mas tem que programar. Tá, tá, tá. Tá, tá. Tá, quantia e tal. Aí, beleza. Eu falei. Não pode então, moço. Me ligou depois. Falou assim. Ah, não conseguimos. Então, assim. Eu achei um pouco difícil de conseguir. Eu não consegui. Então, por isso que aconteceu dessa forma. Mas aí temos um outro aqui. Gente, já tô falando assim. Porque quem tiver indo já pega de dica, tá? Ah, o vídeo tá longo. Mas é dica. Pra quem não tá indo, é dica. Vamos lá. Um outro aplicativo que super funciona lá. Que cara top. Tipo, ah, não consegui Uber. Embora consegui todas as vezes. Mas o outro é esse aqui, ó. Se chama Didi. Tá? Ó. Não sei se ele vai abrir. Porque tá no Brasil. Não sei. Olha aí, ó. Tá vendo? Eu acho que ele não vai abrir ao certo, não. Mas se chama Didi. Então, assim. Chegou lá. Eu coloquei. Na verdade, quem me mostrou ele foi um chileno. Um chileno. Que ele já tá até assistindo esse vídeo. Ele me falou assim. Não, tem esse aplicativo aqui também. Que você pode colocar como alternativa ao Uber. Vamos supor que, ah, deu alguma coisa no Uber. Não consegui. Não tá chamando. Não tá vindo carro. Temos o Didi. Tá? Quando eu disse em questão do metrô. O metrô, ele atinge vários locais de Buenos Aires. Enfim, falando de Buenos Aires. Tá? A gente fala argentina. Mas fala mais de Buenos Aires, né? Então, eu fiquei em Buenos Aires e Córdoba. Então, vamos falar mais dos dois. Porque eu retiro a Plata. Então, os três, assim, que eu tive mais conhecimento. Então, assim. Algumas... O metrô vai praticamente tudo de Buenos Aires. Mas tem algumas pontas que não. Tá? Por exemplo. Tem uma partida de um cassino. Que ficava um pouco mais distante. Que o metrô não ia. Então, tinha que pegar o Uber. Ah, acho que pode ser que lá, das 23 horas, seja o cassino. Porque o cassino vira a noite, né? A gente foi pra conhecer e tal. Vamos ver como é que é. Aí, beleza. Então, assim. Lá, todo mundo prefere mais o efetivo, o dinheiro. O cartão pessoal não é muito chegado. Você chega nos locais, tem placa de efetivo pra todo canto. Então, é isso, gente. Os que eu utilizei foram esses dois. O 99, acho que realmente não funcionou. Não funcionou. Eu nem vi nada de 99 lá. Mas, de Uber, eu cheguei a ver. Observação. Em Córdoba, não funcionou. Se não me engano, foi o Didi. Ai, o Uber Eats. O Uber Eats, não. O Uber Eats, não. Ou foi o Uber ou o Didi. Eu não me recordo. Mas tem um dos dois que em Córdoba não funcionou. Mas em Córdoba, gente. Tem tanto táxi, mas tanto táxi. Mais que Buenos Aires. Cara, você só vê táxi pra todo canto. Então, assim. Nem precisei de transporte por aplicativo em Córdoba. Porque era muito em todo canto que você ia. Tinha táxi. Assim, chamativo demais. Mas, assim. Quando eu cheguei lá, né. Que eu fui pra La Fauna. Depois eu voltei de trem pra Córdoba. Quando eu cheguei, eu falei assim. Opa, eu vou chamar o Uber. Ou o Didi, não sei. Eu não consegui chamar. Eu acho que foi o Uber mesmo. Que eu falei assim. Opa, não funciona aqui. Deu essa localidade. Não é branco. Acho que é devido à quantidade de táxi, né. E aí eu fui e peguei um táxi. Fiz assim com o dedo, assim. O cara parou. E tinha alguns pontos de táxi. Já dando dica pra vocês. Que tem uns caras com os coletes. Que eles te ajudam a colocar mala e tudo. Enfim. E é isso aí, gente. Então, funciona aí o Uber. Que eu testei. E o Didi. Também testei. Nem Buenos Aires. Funcionou os dois. Lembrando que tinha ruim em Buenos Aires. Que não parava o Uber, tá. Tanto que eu fiquei num local lá. Que foi um hostel. Que na rua não parava. Eu tinha que caminhar, caminhar, caminhar. E pegar lá na frente. Já fica com essa dica também. Em Córdoba, teve um dos dois. Que não funcionou. Que eu tenho certeza que foi o Uber, tá. Se alguém me lembrar, me recordar aí. Me fala. Mas é porque eu esqueci mesmo. Mas igual eu disse. Já não tenho muita necessidade. Acho que ficou bem claro. Tenham entendido aí. Cadastrou. Colocou aí também um cartão de crédito aí. Pra qualquer coisa. E é isso aí, gente. É só lembre. Só lembre que não é todo cartão que aceita, né. Tem que ter aí a função internacional, né. O meu tava aí da Nubank. Que foi mais pra chegar. Opa, cheguei. Vou utilizar. Mas é isso aí. Um abraço. E até o próximo vídeo. Bye, bye. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho.